Bem, pronto, vamos começar. Primeiramente, bom dia a todos. Hoje, excepcionalmente, a aula está sendo remota para a gente evitar transtornos com as chuvas que estão caindo aqui em Recife e na região metropolitana. Mas hoje o assunto que a gente vai falar é o último assunto para a nossa primeira reavaliação, basicamente. A gente já viu como que calcula derivadas para funções polinomiais, para funções racionais, para uma divisão de polinômios, para funções exponenciais, funções logarítmicas, funções trigonométricas. Então, a gente já viu, basicamente, tudo o que tinha para ver. Só falta uma coisa, que é a gente falar sobre derivadas das funções trigonométricas inversas, que também vão ser importantes, apesar de não ser tão conhecidas quanto as outras funções que a gente já apresentou até aqui. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver a derivada do arco seno, do arco tangente e do arco cosseno, que são as funções inversas, respectivamente, do seno, da tangente e do cosseno. Beleza? Então, a gente primeiro precisa se ligar no seguinte. Para que uma função possua inversa, então tem que acontecer o quê? Ela precisa ser uma função objetiva, certo? Então, deixa eu começar aqui a escrever. A gente fala que uma função tem inversa, uma função f de x possui inversa. Nesse caso, a inversa a gente chama de f a menos 1 de x, quando essa função é objetiva, objetora, mesma coisa. Então, o que significa isso? Significa que ela é, ao mesmo tempo, sobrejetora e injetora, ou sobrejetiva e injetiva, que são formas que vocês vão ver mais no curso de álgebra linear, falando assim desse jeito, sobrejetiva, injetiva e objetiva. Então, o que é que significa dizer que uma função é sobrejetora? O que é que significa falar que ela é injetora? Para explicar isso, a gente vai, para relembrar isso, basicamente, porque é, pelo menos, teoricamente, isso aqui é assunto do ensino médio, não sei se é quanto de vocês viram isso, quantos de vocês lembram disso. Então, a gente precisa ter o seguinte, se a gente tem um conjunto A aqui e um conjunto B aqui, e uma função f que vai de A em B, a gente fala que ela é sobrejetora quando o seu contradomínio é igual à sua imagem. Então, o que é que é a imagem, o que é que é o contradomínio, né? O B que aparece aqui, ele é o contradomínio e o A é o domínio da função, certo? Sendo que, quando a gente tem alguma função, a gente pode, por exemplo, ter alguma configuração assim, ó. Tem quatro elementos aqui, digamos, e a função transforma esse nesse, transforma esse nesse e transforma esse nesse daqui. Então, repara que no contradomínio não foram todos os elementos que receberam alguma ligação aí, né? Não é todo mundo que está sendo transformado, que é o resultado, né? Quando a gente aplica a função em alguém, por exemplo. Eu sei que esse elemento aqui, ele é o resultado de quando eu aplico a minha função nesse elemento, certo de cá, do domínio. Esse aqui é o que acontece quando eu aplico a função nesse daqui. Mas nem todos os elementos do contradomínio são resultado de alguma aplicação da função. Por quê? Porque tem esse aqui, tá? Que está isolado, que não está sendo resultado de nenhuma aplicação da minha função. Então, esses aqui de cima, que são resultados de alguma aplicação da função, são os elementos que formam a imagem, tá? Então, a imagem, ela está dentro aqui do contradomínio, certo? A imagem está dentro do contradomínio e ela é formada só pelos elementos que são resultados de alguma aplicação da função. Então, esse daqui de baixo, no caso, não está na imagem. Ele está no contradomínio, porque ele está no meu conjunto do lado direito, o B, mas não está na imagem, porque ele não é resultado de alguma aplicação da minha função, certo? Por exemplo, se a gente olha para a função f de x igual a x ao quadrado, certo? Repara que menos 1 não está na imagem, certo? Menos 1 não está na imagem, mesmo que a gente suponha aí que a função é de R em R. Por que menos 1 não está na imagem? Porque não tem nenhum valor de x que faça com que o resultado da minha função, certo? O número elevado a 2, dê menos 1. Não tem nenhum número real, que é o quadrado dê menos 1. Então, menos 1 aqui, no caso, não está na minha imagem, tá? Está no contradomínio, porque é o número real, mas não está na imagem, porque ele não é o resultado de nenhuma aplicação da minha função. Ele não é o quadrado de ninguém nesse certo caso aqui. Pode ter elementos que fiquem sobrando aqui, fora da imagem ou não. Se não tiver nenhum elemento que fique aí restando, fora da imagem, aí a gente fala que a função é sobrejetora, certo? Então, se o contradomínio for igual à imagem, a função é sobrejetora. Espera aí que a minha mesa aqui, ela endoidou um pouquinho. Certo? Acontece. A imagem, a função é sobrejetora ou sobrejetiva, a mesma coisa. No caso, isso aqui não pode acontecer, tá? Não tem ninguém e fica restando. No caso, graficamente, olhando para esses diagramas aí, a função seria assim. A gente teria aqui os elementos do domínio, aqui os elementos do contradomínio, certo? E não sobra ninguém do lado direito. Então, esse aqui vai nesse, certo? Por exemplo, esse aqui também vai nesse. Pode acontecer isso. Esse aqui vai nesse, esse aqui vai nesse, esse aqui vai nesse. Então, todo mundo do lado direito é resultado de alguma aplicação da minha função. Então, essa aqui, ela é sobrejetiva. Ela é sobrejetora. Certo? Repara que aqui a gente está com isso, né? Tem dois elementos que estão sendo transformados no mesmo número. No mesmo elemento. Não tem problema, não. O que não pode é ter um elemento do domínio sendo levado para dois elementos diferentes do contradomínio. Aí não pode, aí não seria uma função. Isso aí vem da definição de função. Cada elemento do domínio tem que estar ligado a algum do contradomínio e tem que ser exatamente a um do contradomínio, tá? Mas eu posso ter elementos do contradomínio, do conjunto do lado de cá, que estão associados a mais de um do domínio, certo? Também posso ter elementos do lado de cá, do contradomínio, que não estejam associados a nenhum do domínio. Mas no domínio, todo mundo tem que estar ligado a algum do lado de cá e não pode ter um que manda mais de uma ligação, tá certo? Aí não seria, aí ela não seria função. Também não poderia ter um outro elemento sobrando aqui que não mandasse, não mandasse ligação para ninguém. Aí não poderia. Não pode ter ninguém sobrando no domínio. Pode onde? Aqui. No contradomínio pode. Mas se sobrar aqui, não é uma função o quê? Sobrejetora. Tá certo? E para ser uma função injetora, para ser injetora, o que é que não pode acontecer? Não pode acontecer justamente isso aqui. Ter dois caras distintos do domínio ligados ao mesmo andamento. Se acontecer isso, a função não é injetora. Tá certo? Então, fazer essa breve revisão aí. Então, se existirem elementos diferentes no domínio, transformados no mesmo elemento do contradomínio, então, a função não é injetora. Tá certo? Então, aqui é mais fácil dizer quando que ela não é injetora do que quando ela é injetora. Quando é que ela vai ser injetora? Certo? Vai ser justamente quando isso que eu escrevi aí não acontecer. Então, o que não pode acontecer é justamente isso aqui. Eu ter mais de um elemento do domínio que seja transformado no mesmo elemento do contradomínio. Então, não pode acontecer isso aqui. Esse mandado nesse, esse aqui mandado no mesmo, e esse aqui tanto faz. Então, isso aqui não pode. Essa parte aqui não pode acontecer. Certo? Não pode para ser injetora. Beleza? Então, como que fica no caso de uma injetora? Então, isso aí não acontece. Eu vou ter elementos diferentes do domínio sendo sempre mandados em elementos diferentes do contradomínio. Então, esse aqui iria, por exemplo, nesse. Esse aqui viria para esse. Esse aqui viria para esse aqui em cima. Esse aqui viria para esse. Essa é injetora. Beleza. Tem esse elementozinho aqui que ficou sobrando. Aí, no caso, essa não seria o quê? Não seria sobre a injetora. Mas injetora ela é. Por quê? Não tem ninguém do lado de cá que está repetido. Certo? Esse aqui, por exemplo, está repetido. Ele está sendo resultado desse e desse. Mas aqui, todo mundo só é resultado uma única vez. Então, essa aqui é injetora. Certo? Mas não é sobre a injetora. Ok. E bijetora, professor, é o quê? Bijetora vai ser quando ela for ao mesmo tempo injetora e sobre a injetora. Certo? Então, bijetora, a função vai ser bijetora quando for ao mesmo tempo sobrejetora e injetora. Então, não pode ter nenhum elemento sobrando do lado direito. Isso aqui não pode acontecer, está certo? E também não pode ter algum elemento do lado direito recebendo mais do que uma ligação. Então, não pode acontecer nem isso aqui e nem isso aqui. Ou seja, o desenho para uma função bijetora seria assim. A gente teria, sei lá, quatro elementos do lado de cá, quatro elementos do lado de cá e as ligações fariam assim. Sei lá, esse é mandado para esse, esse é mandado para esse, esse é mandado para esse aqui, esse é mandado para esse de cá. Essa é bijetora. Nesse caso, eu posso, se eu quiser, inverter as minhas ligações. Ao invés de olhar da esquerda para a direita, pensar que o domínio é A e o domínio é B, eu posso pensar tudo ao contrário. Então, posso pensar ainda que aqui é A e aqui é B, mas que a minha função, ao invés de vir assim, eu posso pensar que ela vai no sentido oposto, que ela vem daqui para cá. Então, se eu tenho esse elemento, esse elemento, esse elemento e esse elemento, esse elemento, esse elemento, esse elemento e esse elemento, como que eu faço para desenhar as minhas setas? iniciando nesse elemento daqui, eu mando a ligação, isso é para onde? Eu vou inverter as ligações dessa função daqui. Então, se esse segundo elemento aqui de A era ele que mandava para o primeiro de B, então, agora eu vou mandar invertido. Esse primeiro de B vai para o segundo de A. Esse aqui vai para onde? Então, nessa original, o segundo de B, ele recebia a ligação do primeiro de A. Então, agora o segundo de B ele manda a ligação para o primeiro de A. Esse aqui, agora, o terceiro de B, ele recebia do terceiro de A, então, agora ele manda a ligação lá para o terceiro de A. E esse último aqui, ele manda para o último de A, certo? Da mesma forma. Então, repara que essa função nova aqui, ela está fazendo tudo o que essa que essa F aqui fazia, só que é ao contrário, né? Então, a gente chama ela de inversa de F. F A menos 1, tá? Então, essa aqui é a função inversa. Função inversa de F. O que é que eu estou querendo dizer? Tudo que F faz, a inversa faz o inverso. Então, se Fzinho manda A em B, o que é que isso quer dizer? Que o B, ó, é o elemento daqui que recebeu a ligação da F a partir de A. Então, no caso da minha inversa, o que é que ela vai fazer? Ao invés de ela mandar o A para o B, ela faz o inverso. Ela manda o B para o A. Ela manda o B para o A. Então, F menos 1 de B vai ser A. Ela vai simplesmente desfazer tudo que a F fez. Se F mandou A para B, a inversa manda B para A. Certo? Uma outra forma de a gente escrever, certo, isso aqui seria fazer o seguinte, ó. O elemento B aqui, ele não é o F de A. Ele não é o F de A, né? Então, a gente poderia escrever assim, ó. Essa equação de baixo seria o quê? Seria F menos 1 de B. Só que quem é B? F de A. Então, ficaria F menos 1 de F de A é A. Tá certo? Se eu faço a composição da inversa com a função, não acontece nada. Se eu começo em A, eu também vou finalizar em A. Certo? Essa de cima aqui, ó. A gente poderia fazer o quê? F de A. Quem é que é A? A é F menos 1 de B. Então, aqui em cima fica F de F menos 1 de B é igual a B. Ou seja, se eu faço também essa composição lá na ordem oposta, né? Se eu componho A, F com a inversa, também não estou fazendo nada. Se eu começo com algum elemento B, o resultado dá o mesmo elemento. Certo? Então, sempre que a gente faz a composição da função com a sua inversa, o que resulta é a identidade que a gente chama. Sempre que a gente aplica isso a um elemento, o resultado seria ele mesmo. Certo? Isso vai ser importante daqui a pouco para a gente calcular derivadas de funções inversas. Certo? Nessa revisão aqui que eu apresentei agora, vocês têm alguma pergunta? tudo tranquilo? Estou revisando isso porque vai ser necessário daqui a pouco, tá? Que a gente lembre disso. Beleza. Então, vamos começar olhando para essas expressões que eu escrevi aí no final, tá? Para f menos 1 de f de a certo? Ficar igual a a. Então, vê. Se f menos 1 de f de x é igual a x, eu posso derivar de ambos os lados, supondo que a função f, tá certo? E a sua inversa sejam funções diferenciáveis. Então, como que eu posso relacionar isso aqui? Como eu tenho aqui do lado esquerdo eu tenho uma função composta, para derivar isso aí eu posso usar a regra da cadeia, né? Como que fica isso? Para se simplificar a notação aí, eu vou dizer que f menos 1 é vai ser vai ser representada por g, tá certo? Então, no caso, a gente teria g composto com f de x igual a x. Eu quero saber quem é a derivada de g. Então, quem é g' de y, certo? Onde y é igual a f de x. Certo? Então, eu vou fazer certo de acordo com a regra da cadeia. Como que a gente deriva isso aqui? Vou derivar do lado esquerdo, vou derivar do lado direito e vão ter que ser iguais, né? Porque o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então, de acordo com a regra da cadeia, se eu derivo o lado esquerdo vai dar o quê? Derivada da de fora calculada na função de dentro. A de fora é essa aqui, a de dentro é essa aqui. Então, eu vou ter derivada da de fora, certo? Que é quem eu estou querendo descobrir, calculada na função de dentro, ou seja, calculada em f de x, que eu estou dizendo que é y. Então, eu vou ter g' de y vezes derivada da função de dentro calculada em x igual a 1. Isolo agora a derivada de g, g' de y, vai ser quem? Vai ser 1 sobre f' de x. O que é bem interessante, né? Por quê? Porque g é a função inversa de f. A derivada da função inversa de f é o quê? É 1 sobre a derivada de f, ou seja, é o inverso da derivada de f. Beleza? Então, isso aqui é uma forma de um teorema que é muito importante na matemática. Essa aqui talvez seja a sua versão mais elementar, no caso, não por ser fácil, mas por precisar de menos conteúdo para a gente falar sobre ela, do teorema da função inversa, tá certo? Então, a derivada da função inversa é 1 sobre a derivada da função. Beleza? Então, como que eu posso usar isso para calcular derivadas de outras funções? Por exemplo, vamos olhar aqui para o caso da função logarítmica que a gente já falou na aula passada, só que a gente fez isso usando a derivada implícita. Então, se f de x for e elevado a x, certo? Então, a gente sabe que a sua inversa é f menos 1 de x ou de y, enfim, certo? Vamos botar aqui de y. f menos 1 de y igual a ln de y é a inversa. Então, se essa aqui for a minha função g de y, como que eu faço para calcular a derivada seguindo essa regra aqui? Bem simples, né? a derivada f a menos 1 linha de y seria quem? Pela fórmula que a gente viu aqui é 1 sobre a derivada de f de x. Quem é que é a derivada de f de x? Derivada de e elevado a x é e elevado a x. Então, isso aqui vai dar 1 sobre e elevado a x, tá certo? Sendo que, lembra, y é igual a f de x, né? y é igual a f de x, quer dizer que isso aqui é y. Então, na realidade, esse resultado aqui é quem? É 1 sobre y. Como a gente tinha visto, né? A derivada do ln de y é 1 sobre y. Isso aí a gente já tinha visto na outra aula de outra forma. Só que também pode fazer isso aqui usando esse teorema da função inversa que a gente acabou de deduzir aqui. Mas, agora, a gente vai querer falar sobre derivadas das funções trigonométricas inversas. Sendo que aí vem um detalhe, certo? Então, professor, você disse que para que uma função que ela tenha inversa, ela precisa ser bijetora. Então, ela precisa ser ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Tá. As funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, elas são todas funções periódicas. Sempre que eu ando é 2 pi radianos na função seno ou na função cosseno, eu repito o meu resultado. No caso da função tangente, aí o período é pi. Então, eu estou sempre repetindo esse resultado. Como que ela vai ser injetora se ela é periódica? Não dá, né? Então, justamente, essa seria uma ótima pergunta para se fazer. e é a primeira coisa que a gente tem que fazer na hora de lidar com possíveis inversas para o seno, para o cosseno e para a tangente. Certo? No caso, eu posso tanto determinar quem são essas derivadas usando essa fórmula quanto usando derivada implícita. Eu vou fazer por derivada implícita, tá? Mas, se vocês quiserem ver se vocês conseguem fazer as contas usando essa mesma argumentação aqui, fica à vontade. Certo? Fica como exercício. Na realidade, quando a gente usa derivada implícita, a gente está usando a regra da cadeia, querendo ou não. Então, vamos falar aqui um pouquinho. Como que eu determino quem é a inversa do seno? A inversa do seno. Então, o seno não é uma função que é injetora, o seno é uma função periódica. Período da função seno vale 2π. Então, se eu olhar para o gráfico dessa função, e aí vocês me perdoem que eu acho que eu não vou conseguir desenhar um gráfico muito bonitinho aqui, na mesa, digitalizadora, mas vou fazer o melhor que eu que eu posso. Então, aqui está o eixo x, aqui está o eixo y. Como que ficam os valores? Então, eu teria zero, π sobre 2, π, 3π sobre 2, e 2π, para o lado de cá. Para o lado de cá, mesma coisa, menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2, e menos 2π. aí, relembra, o seno de 0 é 0, sim, tudo tem que estar entre menos 1 e 1 aqui, eu vou fazer o desenho fora de escala mesmo, está parecendo que 1 tem quase o mesmo tamanho que π, está certo? Mas é só para a figura não ficar muito minúscula aí. Beleza? Então, como que ficaria esse gráfico? A gente sabe que o seno de 0 é 0, o seno de π sobre 2 é 1, aí ela sobe aqui, aí desce para cá, aí desce para cá, para menos 1, e sobe de volta aqui para 2π, e aí repete o gráfico inteiro, né? Mais uma vez. Aí, fica outra onda dessa aqui, até 4π, aí mais uma onda aqui, mais uma onda aqui e assim por diante. Essa primeira parte aqui está meio mal feita, eu vou melhorar ela, que estava parecendo que ela começava com a côncava para baixo. Agora melhorou, pronto. Beleza. E a mesma coisa indo no outro sentido, né? Ela vem aqui, aqui ela começa em menos 1, aqui ela dá 0, aqui ela dá 1, e aqui ela dá 0 mais uma vez. Então, eu achei que ficaria pior o desenho, tá? Repara que não é injetível, realmente, se a gente traça retas horizontais, a gente vê que para um certo valor de y, a função está sendo cortada, certo? O gráfico dela está sendo cortado várias vezes. Cada vez que o gráfico é cortado, é um valor de y, é um valor de x diferente associado com o mesmo valor de y, então não seria perto de injetora. Então, eu tenho que restringir a minha função para algum intervalo em que ela seja injetora. Tem várias formas possíveis de a gente fazer isso, ó. Espera aí que eu fiz besteira aqui. Pronto. Como que eu poderia escolher quem seria esse meu intervalo? Eu vou ter que dar um corte no meu domínio, de modo que dentro desse corte que eu escolher a função seja injetora, ou seja, sempre que eu passar retas horizontais, só tocar no gráfico uma vez. Eu poderia, eu podia fazer isso aqui, assim, fazer esse corte aqui. De menos 3pi sobre 2 até menos pi sobre 2. Desse jeito, sempre que eu passo retas horizontais, eu só corto o meu gráfico em apenas um ponto, ou seja, para cada valor de y que estiver de menos 1 a 1, só tem um valor de x associado. Eu podia fazer isso escolhendo esse intervalo de menos 3pi sobre 2 até menos pi sobre 2. Não vai ser esse que eu vou escolher. Eu também poderia fazer assim, de pi sobre 2 até 3pi sobre 2. Se eu escolher desse jeito, a mesma coisa acontece. Para cada valor de y é entre menos 1 e 1, se a gente passa uma reta horizontal com altura igual a esse valor de y, nesse intervalo ela só vai cortar o gráfico uma vez. Nesse intervalo a função também é injetora. Esse também seria uma opção de intervalo para a gente considerar. Mas não vai ser essa que a gente vai escolher. A que a gente vai realmente escolher vai ser essa aqui. De menos pi sobre 2 até pi sobre 2. Escolhendo nesse intervalo aqui a função é injetora. Está certo? Então a gente precisa dar alguma restrição no domínio da função, nos valores de x dela, para que dentro desse novo domínio a função seja realmente injetora. Porque se não fosse injetora não ia dar para ela ser bisjetora. Então não ia ter inversa. Está certo? E tem infinitas formas de a gente escolher qual é que é o intervalo que a gente vai considerar para fazer esse corte, para fazer essa restrição. Para cada escolha que a gente fizer vai ter uma função inversa diferente para o seno. respectiva ao intervalo que a gente escolher. Mas a escolha é canônica, a escolha tradicional é corte, é com o corte sendo aqui. De menos π sobre 2 até certo? π sobre 2 com os menores valores possíveis para o ângulo. Beleza? Então eu vou redefinir a minha função seno da seguinte forma. Então o seno será considerado como será considerado como uma função f certo? Com domínio de menos π sobre 2 até π sobre 2 e com valores em r. não. Por quê? Porque eu sei que só tem que os resultados possíveis aqui estão só entre menos 1 e 1. Então eu não quero que no meu contradomínio tenha por exemplo o valor 2 porque 2 não é seno de ninguém. E eu quero que a função seja injetora e seja também sobrejetora. Então o meu contradomínio tem que ser igual a minha imagem. A imagem aqui no caso é só de menos 1 a 1. Então a função seno será considerada como uma função assim. De menos π sobre 2 até π sobre 2 no intervalo fechado no intervalo fechado de menos 1 a 1. E aí ela eleva um valor de x no seno de x. agora sim desse jeito ela é bijetora. Ela é injetora por causa da escolha que eu fiz do domínio. Certo? Se eu restrinjo o seno a esse intervalo ele fica sendo uma função injetora. E é sobrejetora por causa do contradomínio que eu escolhi. Para fazer com que ela seja sobrejetora é sempre mais fácil porque é só restringir no contradomínio. É um escolho mais artificial. no caso de ser injetora não. Eu tenho que olhar para o domínio mesmo e escolher ele de maneira apropriada. Eu tenho mais de uma escolha aqui possível para ser injetora. Para ser sobrejetora não. Tinha que ser de menos 1 a 1 de certo do jeito. Então desse jeito aqui dá para a gente calcular quem é que é uma função inversa. A inversa vai ser chamada de arco seno. Certo? Então a inversa desse seno certo? Desse seno que está definido desse jeito aqui é a função arco seno. Arco seno. Certo? Arco seno. Está certo? Então como que eu calculo quem é a derivada disso? Vamos usar a derivada implícita. Está certo? Se eu disser que y é igual ao arco seno de x x isso é a mesma coisa que dizer o que? Em termos de funções que a gente já sabe o que é que vai dar o resultado. O arco seno é a função inversa do seno. Então se o arco seno está levando x em y o seno faz o inverso. O seno leva y em x. Então dizer isso aqui é a mesma coisa que dizer que o seno de y é igual a x. Está certo? É a mesma coisa dizer isso porque arco seno é a inversa do seno. Beleza? você escreve da forma que você lê y é o arco ou seja o ângulo é o ângulo que tem seno igual a x. Então se y é o ângulo que tem seno igual a x quanto que é o seno de y? Quanto que é o seno do ângulo que tem seno igual a x? É x, né? Está certo? Então eu vou determinar agora quem é a derivada do arco seno quem é a derivada aqui de y usando a derivada implícita. Então se eu derivo aqui de maneira implícita o que é que vai dar? Do lado esquerdo estou derivando uma função de y como eu já tinha explicado para vocês o que é que a gente faz? A gente deriva normalmente só que depois multiplica tudo por y linha. Então se eu derivo seno de y daria o cosseno de y vezes y por estar derivando de maneira implícita. Do lado direito eu fico com derivada de x que é 1. Então ficamos com isso aqui. Eu quero saber justamente quem é a derivada de y a derivada do arco seno de x. Então eu isolo y linha igual a 1 sobre cosseno de y. Essa resposta seria suficiente se eu quisesse só derivar implicitamente. mas o que eu quero é determinar quem é a derivada do arco seno. Ou seja se eu iniciei com uma função que tinha variável que era x eu quero finalizar também com uma derivada que tenha como variável a mesma variável original. Então se a variável da minha função original era x eu quero chegar na derivada com variável também x. Então eu tenho que transformar esse cosseno de y em alguma coisa que dependa de x. Como que eu faço isso? Usando a relação fundamental da trigonometria. Eu sei que cosseno ao quadrado de y mais o seno ao quadrado de y é igual a 1. Então quem é cosseno de y? Cosseno de y vai ser mais ou menos raiz quadrada de 1 menos o seno ao quadrado de y. Só que seno de y a gente viu aqui em cima que seno de y é x. Então isso aqui vai me dar mais ou menos raiz quadrado de 1 menos o x elevado a 2. Então eu vou substituir isso aqui. Só tenho que decidir agora uma coisa. O sinal que eu vou botar é de mais ou menos. Vê que isso aqui é o cosseno de y. Eu estou falando do cosseno de y. Estou falando do cosseno de y. Então vamos dar uma olhada aqui na circunferência trigonométrica. Circunferência, tá? Pronto, agora melhorou. Lembre que o cosseno está associado ao eixo x e o seno está associado ao eixo y. Certo? Então aqui eu tenho os cossenos, tá? E o intervalo que a gente está olhando vai de menos π sobre 2 até mais π sobre 2. Então eu estou indo daqui que é menos π sobre 2 até aqui em cima que é mais π sobre 2. Então eu estou olhando só nesse pedaço aqui. Certo? Então eu estou olhando no primeiro quadrante aqui em cima ou aqui embaixo que é o quarto quadrante. Nesses intervalos, nesses dois quadrantes, o que é que eu posso falar sobre o sinal do cosseno? Positivo, né? Por quê? Está para o lado direito. aqui o cosseno é positivo porque o x desse lado aqui é positivo, desse lado de cá o x é negativo, né? Então aqui o cosseno fica negativo e aqui o cosseno fica positivo. Certo? Então o y ele é o quê? Ele é o ângulo que tem seno x. Certo? Ele é o ângulo, tá? O y ele é o ângulo. Então o ângulo está entre menos pi sobre 2 e mais pi sobre 2. Então o ângulo está ou no primeiro quadrante ou aqui embaixo no quarto certo quadrante. Então o cosseno de y tem que ser positivo. Então o cosseno de y é positivo. Por quê? Pois é menos pi sobre 2 é menor ou igual a y que é menor ou igual a mais pi sobre 2. Certo? Eu estou ou aqui em cima ou aqui embaixo. Então o cosseno fica positivo. No caso fica maior ou igual a zero, tá? Mas o que me importa aqui é que o sinal que eu uso é o sinal de mais. O sinal que eu uso é o sinal de mais. Então na hora que eu vou substituir ali o resultado vai ser 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Essa é a derivada do arco seno de x. Mais uma fórmula aí para a gente usar sempre que necessário, tá? Derivada do arco seno de x é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Isso aí vai ser útil agora, mas também vai ser útil especialmente lá para o final da disciplina quando estiver falando sobre as integrais. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Ninguém está falando nada, então eu vou supor que está todo mundo entendendo isso é tudo, tá? Vou falar agora sobre a inversa do cosseno, que vai ser bem parecida, tá? as ideias vão ser basicamente as mesmas, depois a inversa é a tangente, aí a gente faz alguns exemplos, dois exemplos basicamente, misturando, é três exemplos eu acho, misturando com as outras regras de derivação que a gente já estudou e finaliza a aula falando sobre as derivadas das funções hiperbólicas, certo? Seno hiperbólico e sobre o cosseno hiperbólico e aí a gente encerra o assunto da primeira prova. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui, vamos falar sobre a inversa do cosseno. Cosseno, então o roteiro é basicamente o mesmo do que a gente acabou de fazer, tá certo? Basicamente o mesmo, eu começo olhando aqui para o gráfico da função cosseno, vamos lá, aqui eixo x, eixo y, vou marcar aqui os valores, eu tenho zero, é pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2, e 2pi, menos pi sobre 2, menos pi, menos 3pi sobre 2, e menos 2pi. Aqui em cima eu tenho 1, aqui embaixo menos 1, então o gráfico da função cosseno é assim, ele começa aqui em cima em 1, aí desce aqui e dá 0, aí aqui dá menos 1, aí aqui dá 0 de novo, aqui dá 1. E aqui para trás a mesma coisa, desce aqui, aqui vale 0, aqui vale menos 1, aqui vale 0, aqui vale 1. Então eu tenho que restringir esse meu intervalo de modo que a função seja injetora dentro desse intervalo que a gente escolher. de novo, tem várias opções possíveis, mas a decisão que a gente faz é essa aqui, de restringir o gráfico entre 0 e aqui em pi. Certo? nesse intervalo, aqui é injetora. Sempre que eu passar retas horizontais, elas só vão cortar o meu gráfico em apenas 1 ponto. Então, dentro desse intervalo ela é injetora, mas óbvio que no intervalo inteiro, na reta inteira, ela não vai ser injetora porque é periódica, é periódica com período 2π da mesma forma que é o seno, tá certo? Então aqui, a gente vai considerar o cosseno de x, então o cosseno será considerado de que maneira? Como uma função f que vai agora não de r em r, mas vai de 0 a π beleza? No intervalo de menos 1 a 1. Então, escolher esse intervalo aqui como sendo o como sendo o domínio garante que ela vai ser injetora. Escolher esse intervalo aqui como sendo esse contradomínio vai garantir que ela seria sobrejetora. Então, desse jeito ela vai ser bijetora, portanto vai ter o inverso. certo? Então aqui ela é bijetora. A inversa será chamada de arco cosseno. Então, a inversa desse cosseno. Desse cosseno por quê? Porque é o cosseno definido desse jeito, tá? Eu poderia defini-lo de outra forma aí eu teria outra função inversa que não ia ser chamada de arco cosseno não, tá? Arco cosseno é só quando o domínio, quando o corte que eu dou no domínio é nesse intervalo aqui. Então, a inversa desse cosseno é o arco cosseno. Arco cos. Então, como que a gente faz para determinar a derivada do arco cosseno? da mesma forma. Então, se y é igual a arco cosseno de x, quem é a sua derivada? Primeira coisa que eu tenho que observar aqui é que dizer isso aqui é a mesma coisa que dizer o quê? y é o ângulo, é o arco, o ângulo que tem cosseno igual a x. Então, quem que é o cosseno de y? Quem que é o cosseno do ângulo que tem cosseno igual a x? Certo? É x. Pronto, aqui eu vi que teve uma pergunta. O intervalo da imagem não é de 1 a menos 1? É que normalmente o extremo da esquerda é o menor valor, tá? Então, é 1 e menos 1, quem é o menor seria menos 1. Aí a gente coloca de menos 1 a 1, do menor para o maior, certo? Mas realmente é tudo que ficou entre 1 e menos 1. Mas na hora de a gente escrever o intervalo a gente coloca o menor do lado esquerdo, tá certo? Vamos lá. Então, cosseno de y seria x, eu derivo dos dois lados de maneira implícita. Então, do lado esquerdo eu derivo normalmente, né, a derivada do cosseno de y vai ser menos o seno de y, só que como é uma derivada implícita eu multiplico por y', como a gente viu na última aula. Igual a derivada do lado direito derivada de x que é 1. Então, isola o y', y' vai ser quem? Vai ser menos 1 sobre seno de y. Mas, de novo, eu não quero que a resposta aqui fique como função de y, eu quero que a resposta fique como função de x. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou usar de novo a relação fundamental. Eu tenho que cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y é igual a 1. Então, quem é que é seno de y? Seno de y vai ser mais ou menos raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de y. Só que quem é cosseno de y é x. Então, aqui ficou mais ou menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. bem parecido, tenho que ver qual é o sinal que eu vou utilizar aqui. Vamos olhar mais uma vez para a circunferência trigonométrica. Sendo que agora eu quero ver qual é o sinal do seno, está certo? Então, aqui eu tenho o x, aqui tem o y, vou olhar pelos valores de y na circunferência. Os ângulos que eu estou interessado estão onde? y é o ângulo, y é o ângulo que tem cosseno igual a x. Então, quando eu falo de arco cosseno, os ângulos estão entre 0 e π, ou seja, eles vão desse valor aqui, que é 0, até esse valor aqui, que é π. Vamos por aqui por cima. Como eu estou olhando aqui para o seno de y, para o seno de um ângulo que está entre esses valores, eu olho para o eixo y. Eixo y aqui é o quê? positivo, tá? Então, aqui para cima é positivo o seno, aqui para baixo o seno seria negativo. Então, dentro desses valores aqui possíveis do ângulo, o seno de y é positivo. Certo? O seno de y é positivo, certo? Maior ou igual a 0, no caso, porque eu estou indo de 0 até π, É positivo, pois y pertence ao intervalo de 0 a π. É positivo que eu escrevi, mas na realidade seria maior ou igual a 0. Então, finalizando, quem é que seria aqui? Substituo o seno de y por mais raiz de 1 menos x ao quadrado, então, a derivada do arco cosseno de x vai ser menos, porque já tinha esse menos daqui, então, menos menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, certo? Então, essa que é a derivada do arco cosseno. Vê que é bem parecida com a derivada do seno, só mudou o sinal. Pronto. E agora, vamos falar sobre quem é a derivada da função inversa, só que da tangente. Certo? Então, eu tenho que falar também quem é a inversa da tangente, como que a gente faz para derivá-la, para que a inversa da tangente faça sentido, já que ela também é uma função periódica, e aí a gente calcula quem é essa inversa usando a derivada implícita da mesma forma que a gente fez até aqui, certo? Beleza. Beleza. Se eu pegar o intervalo de π até 2π, a inversa vai ser negativa, vamos analisar. Se eu pegar de π até 2π, faz sentido, porque nesse intervalo aqui a função também vai ser injetiva, vai ser injetora, só que aí de π até 2π o seno é negativo, então aqui ficaria negativo, está certo? só que teria esse menos da raiz com outro menos que já tinha aqui, aí ficaria positiva no caso, tá? Beleza? Ficaria positiva, porque teria dois menos, teria o menos que já veio daqui, certo? E teria o outro menos que viria daqui. Pelo é... De acordo com a escolha que você faz lá para esse intervalo que vai dar quem é o corte para restringir o domínio vai ter um sinal diferente, certo? Mas aí se eu escolher outro se eu escolher outro intervalo que não seja de 0 a π vai ter outra inversa, só não vai ser chamada de arco cosseno, tá? Arco cosseno é quando a gente escolhe o ângulo de 0 a... 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 a π. Arco cosseno é quando escolhe o ângulo de menos π sobre 2 até π sobre 2 também. Se escolhesse de outra forma também seria outra inversa, mas não teria esses nomes. E não... é... é ter nenhum nome específico não, tá? Vamos lá, vamos agora falar aqui sobre a inversa da tangente. Inversa da tangente. Como que é o gráfico da tangente? A tangente também é uma função periódica, sendo que ela tem período π, né? Ao invés de 2π. Então, o gráfico dela é um pouco diferente do gráfico... é um pouco não, ele é bastante diferente do gráfico do cosseno e do seno. Vê, lembra que tangente de x é seno de x sobre cosseno de x, né? Então, nos valores em que o cosseno ele for zero, não existe tangente, tá? Então, é por exemplo, em zero existe tangente porque o cosseno é um, é zero. mas aqui em π sobre 2 aí o cosseno é zero, então aqui não existe tangente não. Então, eu vou colocar aqui que é uma retinha pontilhada, tracejada, tá? Para indicar que eu não posso cruzar essa reta. Em π existe tangente, certo? Porque o cosseno vale menos 1 aqui. Aqui agora é 3π sobre 2, de novo, não existe tangente porque porque o cosseno é zero mais uma vez, então eu vou tracejar de novo aqui, de novo, para indicar que eu não posso cruzar essa reta. E aqui, de novo, existe a tangente por quê? Porque aqui o cosseno vale 1. Andando lá para o outro lado vai ser simétrico, tá? Vai ser igual aqui a mesma coisa. Com menos π sobre 2 é o cosseno é zero. Então, aqui não tem tangente. Então, tracejado. Em menos π, aí o cosseno não é zero, então existe tangente. Em menos 3π sobre 2, o cosseno é zero, não tem tangente. E em menos 2π, existe tangente porque o cosseno que não vale zero. Aí, no zero, eu tenho seno de zero ser dividido por cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, seno de zero é zero. O gráfico faz assim, ele vai lá para cima e tem essa reta como assíntota vertical. Quando passa para o lado de cá, ele vem negativo, quando chega aqui e dá zero, vai lá para cima com essa reta como assíntota vertical. É aqui a mesma coisa. Aí fica repetindo sempre nesse formato. Vem lá de baixo, aqui no meio dá zero e vai lá para cima. E aqui só esse pedacinho aqui. Então, o gráfico da função retangente é assim. agora eu tenho que restringir ele de modo que ela seja injetora. Se eu olho para todos os valores, não vai ser injetora, obviamente, porque vai ter vários valores, por exemplo, em que ela é zero. Em pi da zero, 2pi da zero, em zero da zero, menos pi da zero e assim por diante. Mas, se eu me restringir aqui só, por exemplo, aqui é injetora. Então, nesse intervalo ela é uma função injetora. Então, a tangente dessa vez será considerada como uma função com domínio de menos pi sobre 2 até mais pi sobre 2. Então, eu vou de f, só que aqui o intervalo não pode ser fechado nos extremos, já que não existe tangente de menos pi sobre 2 nem tangente de mais pi sobre 2. Então, aqui o intervalo é aberto. É de menos pi sobre 2 aberto até mais pi sobre 2 aberto, tá certo? Já o meu contra domínio, aí eu não tenho nada com o que me preocupar, porque não é igual ao caso do seno e do cosseno não, que os valores só estavam entre menos 1 e 1. Aqui não, aqui eles pegam a reta inteira. Qualquer valor, qualquer número real que você escolher vai sempre ter algum ângulo que a tangente dá esse número. Então, a imagem da tangente ela já é a reta inteira e, portanto, eu escolho o contradomínio é como se é sendo R, tá? Aí ela leva x na tangente de x a função definida desse jeito ela é abjetora. Então, ela vai é T inversa. Ela vai vai possuir inversa. Então, a inversa dessa tangente é o arco tangente. Arco tangente. as vezes escreve como arco tan, Porque tem livro que escreve tangente de x como tan de x. Aí, no caso, o arco tangente de x seria arco tan de x, tá? Aí depende do livro que você estiver lendo, tá? Mas eu vou, em geral, escrever assim. Aí, como que eu calculo quem é que é derivada disso? Mesma coisa de sempre. Eu digo que y é arco tangente de x e aí agora inverto tudo em termos de funções que eu já sei mexer. No caso, em termos da tangente. Então, se y é o ângulo que tem a tangente igual a x, quer dizer que a tangente de y, a tangente do ângulo que tem tangente igual a x é x. Aí, a gente deriva de maneira implícita. Tangente de y se eu derivo derivada da tangente seria secante ao quadrado de y, só que como é uma derivada implícita, eu ainda multiplico aqui por y' igual a derivada do lado direito, a derivada de x é 1. Aí, isolo o y'. y' vai ser 1 sobre secante ao quadrado de y. Aí, eu tenho agora que fazer com que essa secante ao quadrado de y vire algo que dependa só de x. E aí, qual é a ideia? Como sempre, relação fundamental da trigonometria. Eu sei que cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y é 1. Sendo que eu não quero relacionar com com cosseno ou seno, que vai relacionar com a secante ao quadrado. Aí, eu vou dividir, então, aqui, todo mundo por cosseno ao quadrado de y. Quando eu fizer isso, aqui eu vou ter cosseno ao quadrado de y sobre cosseno ao quadrado de y dá 1 mais seno ao quadrado de y sobre cosseno ao quadrado de y vai dar a tangente ao quadrado de y igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de y dividido por cosseno de y seria secante de y. Como está tudo ao quadrado fica-se secante ao quadrado de y. Então, secante ao quadrado de y que aparece aqui é 1 mais tangente ao quadrado de y. Só que tangente de y é o quê? É x. Está certo? Então, isso aqui vai ficar como? 1 sobre secante ao quadrado de y que é 1 mais tangente ao quadrado de y só que tangente de y é x. vai dar 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, essa aí que é a derivada do arco tangente de x. Derivada do arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. essa aí vai ser muito importante lá no final do curso para a gente falar sobre as integrais. Beleza, pessoal? Então, até aqui alguém tem alguma dúvida? nesse final da aula agora a gente vai fazer alguns exemplos e finalizar com mais algumas fórmulas de outras funções que podem aparecer aí na frente da vida de vocês, na vida acadêmica de vocês, que são o seno e o cosseno, não esses que a gente está trabalhando, mas o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico, como o nome indica, ao invés de eles estarem relacionados com circunferências, eles estão relacionados com hipérboles, tá? Então, vamos só acrescentar isso aqui. Então, seno e cosseno hiperbólicos. Essa parte aqui vai ser bastante rápida, tá? A gente faz depois alguns exemplos e finaliza. Então, vamos começar logo com as definições. O seno hiperbólico de x, que é representado assim, com esse h aqui, ele é definido como e elevado a x, certo? menos e elevado a menos x sobre 2. E o cosseno hiperbólico de x, ele é e elevado a x mais e menos x sobre 2. Em geral, não precisa saber o que são essas coisas, não, tá? Você precisa saber só o que eu vou escrever daqui para frente, que é como que é a relação fundamental entre eles, certo? Por exemplo, com o seno e o cosseno usuais, né? A gente sabe que se eleva o, se faz o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado dá 1. A gente vai ver que aqui tem uma relação bem parecida, mas não exatamente igual. E as derivadas? A gente sabe que a derivada do seno normal é o cosseno e que no cosseno normal é menos o seno. Vamos ver quais são as derivadas desse e desse daqui também, tá? Então, quem é que é a derivada desse daqui? Bem, aqui eu tenho essa função no numerador e tenho esse 2 aqui embaixo, né? Esse 2 aqui embaixo, ele é eu posso ver ele como 1 meio vezes elevado a x menos e a menos x. Então, ele é uma constante multiplicativa. Então, eu posso deixar ele simplesmente aqui embaixo e olhar só para a derivada do que eu tenho em cima. Em cima, eu uso a derivada da soma, né? Fica a soma das derivadas. Derivada de e elevado a x vai ser ela mesma e derivada de e a menos x vai ser o quê? aí eu uso a regra da cadeia. Como é que fica? Derivada de e a menos x função de dentro seria menos x, tá certo? Função de fora é e elevado a função a função de dentro a função de dentro é menos x. Então, eu derivo a função de fora da e elevado a x substituo x pela função de dentro então, fica assim e multiplico pela derivada da função de dentro. Então, vai dar menos e a menos x. Essa aí é a derivada de e a menos x, tá? Aqui a pergunta é se para derivar isso aqui eu podia usar a regra do quociente. Poderia, sendo que a regra do quociente ela é mais interessante quando no seu denominador tem alguma função, tá? Quando é uma constante ela também funciona, mas não é necessário usar ela, certo? Pode tratar logo como uma constante multiplicativa, retira ela da derivada, aí deriva o resto e depois coloca ela de volta. Mas se quisesse usar a regra do quociente também iria, também daria certo, mas é tipo matar uma moriçoca com uma metralhadora com lança chamas. Isso vai dar certo, mas não era necessário. então aqui em cima a gente fica com menos e a derivada de e a menos x é menos e a menos x, tá? Então ficou assim basicamente, menos com menos fica mais, deu e elevado a x mais e a menos x sobre 2, que é o que aconteceu aqui então. Quando a gente derivou esse seno, deu o quê? Deu cosseno, certo? A derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico. Então até aqui nenhuma novidade. Mas e aqui? Vamos ver o que vai acontecer. Se a gente deriva o cosseno hiperbólico, partindo da mesma argumentação, repete o 2 que já tinha lá embaixo e deriva só em cima. Derivada da exponencial aqui, da ela mesma, mais derivada dessa outra exponencial aqui, a gente viu aqui em cima que dá menos e a menos x. Mais com menos dá menos, ficou e elevado a x menos e a menos x sobre 2, que é o quê? É esse aqui. Então a derivada do é é é cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. Não tem o menos aqui na frente não, tá? O menos é uma chateação que aparece nas funções trigonométricas usuais. Nas hiperbólicas aquele menos não existe não. Então aqui é o melhor dos mundos. A derivada de uma é a outra. Não tem uma que ela fica menos a outra não. Então nesse aspecto é melhor até do que no caso do seno e cosseno usuais, certo? Trigonométricos. Então a gente já sabe como é que funcionam essas derivadas do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico e a do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico sem mudar o sinal. E como que é a relação? Que é a relação fundamental entre elas? No caso, se eu faço cosseno hiperbólico elevado a 2 vai dar o quê? Então eu vou ter e elevado a x mais e a menos x sobre 2 elevei todo mundo ao quadrado aqui. Então em cima vai dar o quê? Vai dar o quadrado do primeiro e elevado a x elevado a 2 repete a base e aí a gente multiplica os exporrentes para ficar assim mais duas vezes o primeiro vezes o segundo certo? Mais o quadrado do segundo então mais e a menos x elevado a 2 repete a base e multiplica os expoentes ficou assim sobre 4 sobre 2 ao quadrado Quanto é que dá aqui? e elevado a x vezes e a menos x repete a base e soma os expoentes Então se eu repito a base aqui e soma os expoentes isso aqui vai dar e elevado a x menos x que é zero e elevado a zero vale 1 então deu e elevado a 2 vezes x mais 2 vezes e elevado a zero que é 1 então deu 2 mais e elevado a menos 2x tudo isso sobre 4 Aí agora quem é que é o seno hiperbólico elevado a 2 Bem parecido só muda que aqui no meio tem um sinal de menos então é e a x menos e a menos x sobre 2 seguindo a mesma linha de raciocínio que é que vai mudar só o sinal daqui que em cima fica o quadrado do primeiro menos 2 vezes um vezes o outro mais o quadrado do segundo então esse termo aqui é igual esse termo aqui é igual esse termo aqui do meio também só mudou que aqui é menos certo? Então no resultado final o que vai mudar? Aqui vai ser menos ao invés de mais e o resto é igual Então vai dar e a 2x menos 2 mais e a menos 2x sobre 4 Repara aqui se eu adiciono agora essas coisas tá? O 2 cancela com menos 2 mas eu ainda vou ter e a 2x mais e a 2x e a menos 2x mais e a menos 2x sobre 4 então eu não simplifiquei isso é basicamente mas se eu faço agora uma menos a outra aí o que acontece? Se eu faço cosseno ao quadrado cosseno hiperbólico certo? ao quadrado de x menos seno hiperbólico ao quadrado de x dá o que? Olha, eu vou fazer esse menos esse tá? Aí esse aqui vai cancelar peraí esse aqui vai cancelar com esse esse aqui vai cancelar com esse o que é que resta mais? 2 daqui menos menos 2 daqui então ficou 2 menos menos 2 2 mais 2 né? dá 4 e tudo isso sobre 4 né? 4 sobre é é 4 dá 1 então cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico elevado a 2 dá 1 então essa é a relação que tem aí entre o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico tá? é a relação fundamental entre eles não é a soma que dá 1 não é a diferença do cosseno hiperbólico ao quadrado menos o seno hiperbólico certo? ao quadrado por isso que eles recebem esse nome certo? hiperbólicos por quê? porque se você olhar para isso aqui x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1 isso é um hipérbole então da mesma forma que a gente usa o seno e o cosseno normais usuais para representar circunferências né? porque cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é 1 e se eu olho para x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 isso aí é o quê? isso é uma circunferência então enquanto a gente pode usar o é se é cosseno e o seno para representar uma circunferência o seno e o cosseno hiperbólicos podem ser usados para representar hipérbolas certo? então de assunto era isso vou fazer agora alguns exemplos tá? e aí a gente encerra a aula alguém tem alguma dúvida? até aqui vamos ver esses exemplos aqui vão ser alguns exemplos usando as regras que a gente já viu tá? sendo que misturando com as funções que a gente aprendeu hoje então por exemplo se a gente olha digamos para 1 é y igual a ar cosseno de x vezes vezes cosseno hiperbólico de x quem é que é derivada disso? começo pela regra do produto então y' vai ser o que? derivada da primeira vezes a segunda mais a minha primeira função vezes derivada da segunda então a derivada do ar cosseno pelo que a gente viu hoje é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado repito aqui o cosseno hiperbólico mais repito o ar cosseno e multiplico pela derivada do cosseno hiperbólico de x só cuidado que isso aqui não é cosseno de hx não tá? é cosseno hiperbólico de x a derivada do cosseno hiperbólico de x é o seno hiperbólico de x e aí essa é a resposta então não tem muito mistério não se você já sabe como que funcionam as regras de derivação é só combinar com as fórmulas que a gente viu na aula de hoje tá? não tem mais muito mistério vamos pegar aqui um exemplo que envolva a regra da cadeia agora vamos fazer por exemplo a derivada de y igual a arco tangente do c hiperbólico de x então quem é que é y' aqui então pra usar a regra da cadeia eu tenho que ver quem é a função de fora quem é a função de dentro né a função de dentro é o seria o seno hiperbólico de x a função de fora arco tangente de x então a gente deriva a função de fora derivada da função de fora pelo que a gente viu hoje é 1 sobre 1 mais x ao quadrado então no lugar desse x aqui da derivada da função de fora eu coloco a função de dentro beleza coloco a função de dentro então vai ficar 1 sobre 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de x certo vezes a derivada da função de dentro vezes derivada do seno hiperbólico de x que é cosseno hiperbólico de x dá pra simplificar isso aqui dá porque a gente viu que cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos seno hiperbólico ao quadrado de x é 1 se eu passo isso aqui pro outro lado eu vou ver que cosseno hiperbólico ao quadrado de x é 1 mais seno hiperbólico seno hiperbólico ao quadrado de x ou seja esse termo aqui embaixo é cosseno hiperbólico elevado a 2 então o que é que vai dar cosseno hiperbólico de x sobre cosseno hiperbólico ao quadrado de x dá 1 sobre cosseno hiperbólico de x poderia ser a resposta poderia só que isso aqui também é conhecido de que maneira bem é 1 dividido por cosseno de x é o que secante de x então 1 sobre cosseno hiperbólico de x também vai ser uma secante vai ser a secante hiperbólica de x beleza então poderia ser essa resposta aqui ou essa outra aqui também e pronto é isso pessoal então vamos finalizar por aqui deixa eu finalizar a gravação a gravação Abertura